O Dia Nacional do Doador serve para homenagear todas aquelas pessoas que separam o momento da sua rotina para ser um doador voluntário. Essa data aqui no Brasil é comemorada no dia 25 de novembro. Nós conversamos com a Michelle, ela que é responsável pela captação de doadores, para falar um pouquinho a respeito dessa data. Aqui no município de Vilhena, ela será comemorada nessa quarta-feira. Fique atento então a respeito de como vai funcionar toda a programação. Então, Mara, a gente considerou o feriado, e aí no dia 25 de novembro caiu um sábado, Dia Nacional do Doador de Sangue, nós vamos ter nossa comemoração na quarta-feira. Considerando também que as quartas-feiras o Hemocentro tem um horário diferenciado de atendimento, um horário estendido das 7 da manhã às 18. Então, assim, esse dia é uma data sempre muito especial, que é quando a gente tem um lanche muito especial, distribuição de camisetas, né? E é onde a gente pode homenagear essas pessoas anônimas que vêm e nos ajudam durante todo o ano a salvar vidas. Lembrando que em dezembro a gente tem uma queda significativa no estoque, devido ao período chuvoso, as festividades, o período de férias. Então, eu queria deixar o convite, né? Para aquelas pessoas que o ano todo vêm nos ajudar, que de repente faz tempo que não doam. Na quarta-feira a gente espera ter uma grande festa, uma grande coleta. Bom, me fala um pouquinho, novamente, para reflizar como é que funciona a data de quarta-feira, que horas eu posso vir e até que horas, então, eu posso estar aqui no Hemocentro. Então, Mara, na quarta-feira nós vamos estar aqui das 7 às 18, sem intervalo de almoço. Então, todas aquelas pessoas que, de repente, não podem vir no horário de expediente, horário de almoço, após as 5 da tarde. Então, assim, a gente vai estar aqui o dia todo, tá? Esperando os nossos doadores, que a gente possa ter uma grande coleta e uma grande homenagem também para aqueles que, de repente, já doaram, Mara, mas quiserem vir para pegar a camiseta, para tomar esse café da manhã ou esse lanche da tarde, estão convidados. A gente não pode deixar de perguntar, Michele, quem pode doar sangue? Mara, na verdade, para doar sangue você tem que estar bem de saúde, estar em boas condições de saúde, dormir no mínimo 6 horas na noite anterior, tomar bastante líquido, evitar a alimentação gordurosa no dia da doação, porque isso pode comprometer os exames, tá? Não estar fazendo tratamento médico, tomando medicamento, né? Tem alguns impedimentos temporários, como tatuagem, piercing. Então, 12 meses após ter feito, malária. Então, assim, é um processo muito seguro, um processo tranquilo. As pessoas ainda têm muito medo da doação, mas é muito tranquilo. E a gente acredita, sim, que quando você está disposto realmente a salvar a vida de alguém, isso vale muito a pena. Michele, onde está localizado o Hemocentro aqui no município de Virena? Então, a localização do Hemocentro é na Avenida Jossato, aqui entre o Hospital Regional e o Instituto do Rim. Música Música Música